Amigos, a cada dia eu me pergunto, pelas redes sociais, qual a minha posição sobre a Lava Jato. Eu quero garantir a vocês que eu não votarei em nenhum projeto para enfraquecer a Lava Jato. Graças a Deus, a Lava Jato veio para separar o joio do tribo. Antigamente, toda a classe política era colocada no mesmo balaio, como se fossem todos desonestos. A Lava Jato veio para mostrar quem é honesto e quem é desonesto. Os que sobreviverem podem fazer a diferença nesse Brasil. Vocês nunca vão me ver em Lava Jato nem em Petrolão. E como eu, tem vários políticos sérios. Aqueles que devem, tem que ir para a cadeia. E nós não podemos enfraquecer o juiz Sérgio Moro. Um abraço a todos vocês.